Crianças ganham cenouras de Páscoa e pais ficam revoltados. Páscoa é sinônimo de ovos de chocolate, mas não é bem assim que pensa a Secretaria Municipal de Educação SME, de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Por lá, o presente das crianças foi mais saudável, todas elas ganharam kits com cenouras e uma receita de bolo. Contudo, os pais parecem não ter curtido a ideia, criticando o brinde nas redes sociais. Obrigado Sr. Prefeito Washington Reis, de Duque de Caxias, pelo ótimo presente que o Sr. deu para nossas crianças que estudam na Escola Municipal Anton Novisac. Que o Sr. seja ricamente abençoado por ter abençoado nossas crianças pelas três cenouras murchas para fazermos bolo de cenoura, alfinetou um familiar de um dos alunos. Outra moradora foi mais incisiva. Olha o que a minha prima ganhou no colégio. Enquanto em outros colégios as crianças estão ganhando bombom, alvinhos de Páscoa, ela simplesmente ganhou cenoura do prefeito. Ela disse que a professora entregou dizendo que o prefeito que pediu para entregar e que era para eles fazerem bolo de cenoura em casa para comer. Minha prima virou coelha agora. O projeto foi detalhado pela coordenadora de alimentação escolar, da SME, Ana Lucia de Almeida, em texto enviado aos diretores da rede de ensino. Prezado diretor. Cumprimentando-o, encaminhamos para que seja implementado nas unidades escolares o projeto Páscoa com alimentação saudável, onde nessa ação cada aluno deverá receber, simbolizando a Páscoa, um kit de cenoura acompanhado de uma receita de bolo, anexo, para ser confeccionado pelas famílias, diz. Após toda a confusão, a prefeitura de Duque de Caxias soltou uma nota na qual afirmou ter procurado os responsáveis pela ideia. A secretaria afirmou que, por um erro no pedido de cenouras, decidiu dar raízes aos alunos, a fim de evitar desperdícios. A prefeitura ressalta que não compactua com desperdício, nem tolera o gasto desordenado e irresponsável de dinheiro público. Em nome do prefeito Washington Reis, a prefeitura lamenta e pede desculpas ao povo de Duque de Caxias, em especial aos nossos 80 mil estudantes e suas famílias, dizem nota. As informações são do Extra.